Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje vamos jogar um jogo chamado Mac Tonight. Você já deve imaginar que tem algo relacionado a McDonald's. E eu acho que é isso mesmo, só que a gente não pode dizer que é McDonald's, né? Algum problema com isso? Você tem? Eu não tenho, mas a McDonald's com certeza tem. Sem mais enrolações, vamos para o jogo e lembre-se que você pode se inscrever, deixar o seu like para me ajudar e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos dar play e descobrir o que nos aguarda. Ok, temos aqui, objetivo, encontre 10 Mac Lunch feliz. Ok, temos um tutorialzinho aqui, olha ao redor, blá blá blá, você tem que olhar tudo, basicamente é isso. O que mais? Eu tenho uma visão noturna no botão F, perfeito, para mim já está mais do que perfeito. E eu posso ver inimigos? Ih, um som estranho aqui, hein? Eu posso me esconder nas coisas de lixo e o que mais? Acho que só, né? Posso coletar posters também, posters, né? Ok, acho que é isso. Vamos nessa? E que jogo lindo, tá? Olha a visão noturna aqui, olha. A visão noturna, ela tem um cooldownzinho, olha. Eu consigo ver ele por aqui, olha ele lá. Eu não sei quem é esse cara, eu não sei se ele está relacionado à lore do McDonald's, mas ele tem uma cabeça de lua e isso me preocupa muito. Vamos dar um rolezinho por aqui, que a gente sabe que ele está lá. A gente consegue, ok, se esconder aqui e para sair é no quê? Beleza, tranquilamente. Ele está vindo por aqui? Se eu aperto o shift eu ando lento e eu não consigo agachar. Beleza, vamos lá, guys, vamos lá. É sobre isso. Vamos abrir aqui e vamos procurar os McDonald's felizes. Pegamos um, temos que comer todos? Será? Será que a visão noturna está pronta ainda? Não, não está. Ok, eu estou com medo dele aparecer. Esse é o meu maior B.O. por enquanto. Será que ele vê através do vidro? Eu estou preocupado com isso. Ok, o senhor Ronald McDonald's do futuro. Opa. O quê? Não entendi. Ah, tá. Demorou para sumir só. Ok, estamos quase com a visão noturna carregada e eu já estou levemente preocupado. Oi? Oi? Vocês ouviram isso? Eu não ouvi sozinho. Vamos ativar aqui. Meu Deus, ele está muito perto. Tem um pé de cabra. Nossa, um corpo morto e um pé de cabra aqui. Ai, meu Deus, ele está vindo. Ai, ai. Ele quase me pega, tá? Pera, como é que eu vou me esconder? Sai daqui, meu amigo. Sai daqui. Isso. Mete o pezinho, mete o pezinho. Eu não quero morrer agora, não. Mas se eu abrir a porta, é capaz que ele venha, né? O que ele está fazendo? Ai, meu Deus. Se eu não sei onde ele está, eu vou ter que esperar carregar a visão noturna inteira? Será que eu arrisco sair mesmo assim? Vamos lá. Senhor Ronald McDonald do mal. Por favor, não faça nada comigo. Ele está para lá, gente. Ele está para lá. Ok, vamos fazer isso aqui. Ok. Ok. A gente fez barulho, com certeza. Então, eu vou entrar aqui e vou fechar a porta. Ok, não tem nada para cá. Nada para cá. Eu tenho que ficar de olho nos passos dele também, pessoal. Eu estou ouvindo que ele está perto. Calma aí. Calma aí que a gente ativa a visão noturna agorinha. É, ele está aqui. Ah, não. Ele não está aqui, não. Tem um McLanche na privada aqui. Mano, essa visão noturna aqui é top, tá? É muito top. Isso aqui ajuda muito, mano. Olha aqui. A gente já vai direto aqui. Já vai direto no lixinho. Onde mais que tem? Tem uma aqui. Ok, vamos correr. Vamos correr. Vamos correr. Aproveitar que ele está longe. Tem mais uma. Ai, está aqui dentro, né? Será que a gente consegue pegar antes dele chegar? Pegamos, pegamos. Ai, meu Deus. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Ele está atrás. Ele está atrás, família. Ele está atrás. Será que a gente consegue lupar ele? Meu Deus. Eu vou me esconder aqui. Seja o que Deus quiser, tá? Obrigado a todos. E é isso. Só falta um. E está lá do lado de fora. Meu Deus do céu. Me ajuda, por favor. Calma. Calma. Eu vou esperar carregar essa visão noturna inteira, porque eu não sou idiota. Eu não sou esse idiota. Vamos aguardar. Carregando. Falta muito pouco. Será que o som do passo chama ele também? Estou na dúvida agora, hein? Calma aí, família. Calma aí. Estamos chegando. Ok. Agora a gente vai saber onde ele está. Perfeito. Mano, zeramos-se pá? Será que é isso? Olha só. Esse aqui é o último, não é? Eu não estou mais com fome. É melhor eu ir para a minha casa. Olha um flare. Uma ideia acabou de passar pela minha cabeça. De disparar. Que ideia é essa? Ah, tá. Isso que eu chamo de jogo de qualidade, tá? Mac Tonight. Muito bom. Nota 10 para esse jogo. Além de ser muito divertido, ele é muito bonito também. Mas será? Eu vi que tem um outro modo aqui, pessoal. Olha lá. A gente vai repetir? Não. Eu não quero repetir, não, amigo. Eu quero ir no outro modo de vocês lá. Vamos lá. Aqui, ó. Tem um outro modo chamado Play Bomb Mode. Ou seja, um modo difícil. Vamos descobrir. Ok. Começa com uma bomba. Parece que é outro cenário, talvez. Ou é que eles estão explodindo a McDonald's. Ah, não. Tem tempo. Eu tenho que achar tudo em 5 minutos. Beleza. Vamos pular o tutorial aqui. Eu tenho que coletar baterias para aumentar o tempo para pausar a bomba. Certo. Eu vou lá saber onde é que está isso. Primeiro eu quero saber onde é que está o Ronald McDonald's com cabeça de lua. Para a gente não se preocupar com mais nada. Tá. Pera, será que nesse modo não tem o... O coisa... Nossa, eu sempre vou tomar um susto com isso aqui, né? Será que nesse modo não tem o Ronald McDonald's? Ah, tem sim. Ah, mas é claro que ia ter, né? Ok, ele está ali para trás. Eu tenho que pensar rápido. Vamos lá. Tem uma aqui, uma aqui. Eu tenho que usar bastante. Ok, para cá. Será que o modo noturno não mostra que tem visão infravermelho? Eu acho que não, né? Me parece que não, mas vamos ver. Temos 4 minutos ainda e já coletamos 7, tá ligado? Eu acho que a gente não vai ter problema não com esse modo não. Na verdade, me parece que é um modo até fácil e não um modo difícil. Principalmente para mim, que sou um pouco noob e vocês sabem disso. Mas vamos esperar carregar aqui o meu Night Vision. Para a gente terminar de coletar os baguim aqui, tá? Opa! Meu Deus do céu! Ele está vindo. Gente! 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 Gente, eu vou morrer! Não vou! Eu vou esperar um pouquinho para ativar a visão noturna. Nossa, quase que meu coração para. Vou ativar agora. Show! Perfeito. Não tenho medo de você, seu bobo. Tem mais uma aqui. Tem mais uma bateria aqui. Gente, eu quero McDonald's. Onde? Ah, o último está aqui? Espera. No banheiro das meninas. Vou zerar o jogo? Vou zerar o joguinho agora? Zerado. É, o final desse aqui do Bomb Mode. Foi melhor. Isso aqui foi muito bom. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. E até mais. Valeu!